Deu ruim o rolê piazada Esse bagulho que acabou com o escape do piacado Ficou sem escape E eu tava gravando ainda Deu ruim Deu ruim, de novo Na verdade eu já queria tirar mesmo Agora ficou bom, ficou bom Então tá valendo Galerinha, começando mais um vídeo do canal aqui Vamos fazer uma ceninha aqui Pro voyager do Michel na minha saveira ali, ó Vai, vamos lá Top, galera Vai deixando o like, se inscreve no canal aí E tamo junto Olha Olha a cena Meu Deus do céu A cena é boa aqui Mas já tá manjado o lugarzinho Que Vamos começar Vendo assim Nossa senhora Manobrar aqui, ó Continuando Tá bonitão hoje, cara Galera, começando mais um vídeozinho, ó Cara, quem não conhece, o Michel aqui, ó Vai, galera Esse é o famoso aí do canal do Patrick Que isso Bombou, não, o canalzão do Patrick, ele Vamos fazendo as cenas com ele hoje Uns videozinhos da saveira, do voyager lá Tamo junto Tamo junto, valeu, mano Nossa, satisfação total, tá Não é muito tarde, hein, o nosso rolê Muito tarde o nosso rolê hoje, né Não deu boa Mas tamo aí Olha aí a cena, galera Oi, que medo Os ônibus vindo Tamo aí, vamos fazer uma cena aí Com meu amigo Matheus, meu irmão Tamo aí Vamos gravar as naves aí Vamos ver que Dar um vlogzinho massa aí pra vocês Tamo junto Meio tardezinho o rolê, né Mas vai ficar top a cena aí Porque tá anoitecendo agora Vai ficar top Ficamos limitados aí de lugares Mas achamos um lugarzinho Vai dar uma cena top Tamo de máscara aqui, tudo certinho Se cuide Se cuide Usem máscara Mas nós tamo aí Ficamos em casa Deu negativo E tamo aí Com todos os cuidados necessários Vamos ter consciência nesse momento aí Que a gente tá aí Mas com a consciência aí Só um rolêzinho básico aí Rolê Carro aí, ó Nossa senha Vamos filmar lá atrás Lá também, hein, Michel Nossa senha Olha a cena Meu Deus Sendo um dos dois Já Paremos tudo, né Ah, dedão Tchau Deu ruim o rolê, piazada. Ai ai, esse bagulho que acabou com o escape do piazada, que dó. Ficou sem escape? E eu tava gravando ainda. Deu ruim. Já era o escape? Deu ruim, de novo. Na verdade eu já pedi tirar mesmo. Agora ficou bom, ficou bom ruim. Agora tá valendo. Tchau galera. Até de noite nós estamos fazendo as cenas ai. Meu deus. Então galera, deixa aquele like que os conteúdos ai. Tá foda, amei os conteúdos pra nós fazer ai, mas se Deus quiser nós vamos mantendo toda quarta e sábado ai. Toda quarta e sábado pra vocês, beleza galera? Tamo junto. Deus abençoe a cada um ai. Tão quase chegando em 1600 inscritos ai. Só tenho a agradecer a vocês, beleza? Vocês são foda galera. Graças a vocês me animam a fazer cada conteúdo ai. Graças a Deus também né. Beleza galera? Tamo junto. Olha a cena ai. Meu Deus. Fala alguma coisa ai Michel. É cena né? Meu Deus. Olha a cena. Olha a cena. Olha a galera. Mais cena perto da água. Fábio aqui. Lindo. Ai paremos tudo né? Meu Deus do céu. Fábio. Música Música Cl 살�, cELF, CELF, Música fãs no Rio. Ta muito logo. Lindo de 3 Ok, já estou a gente mora. Agora sou a galera. Não! Música Música Fábio Ex Eve Jam a todos, hein? Amém. Falou, valeu, rapaziada. Tá bom, chega. Uh! Tchau, tchau. Tchau, tchau.